A Ortodoc é uma empresa especializada em radiologia dentária, a imagilogia. Prestamos os seguintes serviços. Documentação ortodóntia, radiografias, fotografias, modelos engessos e análises cefalométricas, tele-radiografia lateral e tele-radiografia frontal. Radiografia da mão e punho, previsão de crescimento, radiografia da ATM, ortopantomografia, tomografia com motorizada por feixe cónico, Dental Slide, programa para planeamento de implantes.